Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gênesis Siqueira do canal Siqueira Portugal. E minha família nos mudamos recentemente pra cá e nesse canal eu conto um pouco sobre como está sendo a nossa vida nesse país. E no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês como eu, minha esposa e as minhas duas filhas entramos aqui em Portugal com essa pandemia, com o país fechado pra turismo e o pior. Quando nós estávamos viajando pra cá, nós ficamos sabendo que o país entrou em novo confinamento. Então eu quero mostrar pra vocês como nós entramos com tudo isso acontecendo usando apenas esses documentos, esses papéis. Fica até o final do vídeo que você vai saber como que isso aconteceu. Bom, existem muitas pessoas querendo viajar pra Portugal, mas há algum tempo as fronteiras estão fechadas e quem quer fazer turismo aqui no país não está conseguindo. E nesse caso o país estava até pouco tempo atrás liberado para as pessoas que eram residentes aqui na nação e que também são, na verdade, cidadãos portugueses. Então no nosso caso nós entramos aqui pra Portugal usando esses papéis que são assentos de nascimento portugueses. Então eu, as minhas duas filhas, temos nacionalidade portuguesa e a minha esposa entrou porque nós temos a transcrição de casamento feita aqui em Portugal. Então nós entramos aqui em Portugal nesse período porque nós temos a documentação portuguesa. Apesar de na época de quando nós viemos pra cá, eu não ter nada de cartão cidadão, nem as minhas filhas e nem o passaporte português. Então isso causou um certo conflito. Nós entramos apenas com o passaporte brasileiro e com os assentos de nascimento, que seria tipo como se fosse uma certidão de nascimento portuguesa. Então quando eu comprei as passagens e tudo, as pessoas começaram a me dizer, olha, os caras não vão aceitar, a companhia aérea não vai aceitar esse documento, eles vão falar que esse documento não vale e tudo mais. E realmente quando eu cheguei lá em Aracatuba, que eu vim de Aracatuba pra Campinas de Campinas, eu vim pra Lisboa. Quando eu cheguei em Aracatuba e falei, olha, meu documento português é esse. O cara olhou e falou assim, olha, eu não vou poder deixar você embarcar com esse documento porque isso não atesta que você é português. E aí então eu comecei a bater o pé. Falei, não, como não atesta? Eu levei a lei, né, que eu imprimi, a lei que permitia um cidadão português entrar no país e disse, aqui está escrito, um cidadão português, ele pode entrar no país. Não está escrito se ele tem um cartão cidadão, se ele tem um passaporte português. Não, um cidadão português, ele está autorizado a entrar na nação nesse período. Aí o cara começou a falar que não, aí eu comecei a ficar firme com ele. Falei, olha, faz assim, se você não permitir eu entrar e depois, se você não permitir eu entrar, eu vou entrar na justiça contra a sua empresa e vocês vão perder porque eu sou um cidadão português, as minhas filhas são portuguesas e nós temos o direito de entrar na nação. Então, vai daqui, vai dali, o cara começou a ligar pra um, ligar pra outro e ele começou a ficar resistente comigo, começou a ficar bravo comigo, mas eu bati o pé e falei, não, eu sou cidadão português, eu tenho o direito de entrar no país e se você não permitir, vocês vão levar um processo. E até que demorou bastante e ele acabou ligando pra um cara lá em Campinas e o cara falou, não, deixa ele vir. Cheguei em Campinas, a primeira pessoa que pegou os documentos disse, olha, eu não reconheço esse documento também. Aí, só que do lado tinha uma mulher que estava mexendo com os passaportes lá, que ela conhecia um pouco mais o assunto, ela bateu o olho nos meus documentos e disse, não, não, pode deixar eles passarem. Eu passei junto com a minha família e embarcamos pra Lisboa. E aí nós tínhamos mais uma barreira, entre aspas, né, que era a imigração pra entrar em Lisboa, pra entrar em Portugal. E o local que eu achava que seria mais complicado, não, na verdade foi o mais difícil, porque eles reconhecem, né, o assento de nascimento. Eles sabem que, na verdade, nós somos portugueses. Então, eu cheguei na imigração e o cara foi super gente boa comigo, brincou até com o meu nome, né, com o meu nome esquisito, Gênesis. Ele disse, eu tô até assistindo a novela da Record, Gênesis. E o cara carimbou nosso passaporte e entramos em Portugal dessa forma, apenas com o assento de nascimento português. Isso vai ser um tema pra outro vídeo, mas eu fiz a minha nacionalidade, das minhas filhas e a transcrição de casamento, nossa, tudo pelo Brasil. Eu fiz tudo sozinho, com a ajuda da internet, de alguns colegas da internet, mas isso vai ser um conteúdo pra outro vídeo. Então, nós entramos em Portugal, nessa época difícil, com as portas fechadas pra turistas, porque nós somos, na verdade, cidadãos portugueses, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você tem alguma dúvida, comente aí embaixo, se eu não fui claro em algum aspecto do vídeo. E eu também não quero deixar o vídeo muito longo. Você comente aí embaixo que eu respondo pra você. Bom, um grande abraço. Se inscreva aí no canal. Fique atento pros vídeos novos que virão. Um grande abraço. Que Deus abençoe você.